Hoje nós comemoramos 40 anos do CIDI, criado em 1975, e que prestou nesse período inestimável serviço à população e aos trabalhadores brasileiros. Mais de 100 milhões de trabalhadores receberam os benefícios do atendimento decente do CIDI. Mais de 80 trabalhadores foram contemplados com a intermediação feita pelo CIDI. E hoje, na comemoração dos 40 anos, nós estamos enviando à Presidência da República um projeto de lei de vida provisória que faz a regulamentação do CIDI, que criado há 40 anos ainda não foi regulamentado. Então a importante medida que nós estamos propondo é que é modificar o sistema de transferência do recurso. Hoje é feito através do sistema de prestação de contas, que atrasa um ano, demora muito tempo e que tem causado muitos transtornos e dificultado o trabalho lá na ponta. Nós estamos propondo que agora a transferência se faça fundo a fundo, diretamente para as entidades, sem passar pelo Ministério do Trabalho, e essas entidades prestarão contas posteriormente. Obrigado. Obrigado.